Olá galerinha, bom, no vídeo de hoje No vídeo de hoje eu vou mostrar minha coleção de livros Eu vou mostrar minha coleção de livros, tá? A metade da minha coleção de... Caraca, eu odeio isso Esse meu tripé tá ruim Vai ficar caindo Assim, não é muito nem pouco Minha coleção Só que daqui é a metade, então tem pouco, sim Essa daqui tem pouco Mas não é a outra metade junta, tá bom? E eu comprei Vai fazer... Comprei três livros iguais Assim, mas é tipo... Um, dois, três, entendeu? É tudo diferente Mas é tudo igual, viu? Mas mesmo... Esse daqui é o azulzinho, que é... O reino secreto A montanha mágica Esse daqui é o reino secreto O recanto... O recanto das sereias Bem legal, gente O reino secreto A praia... Cintilante Cintilante E, gente A famosona Calma aí Deixa eu trazer aqui Cadê a outra dela Dá pra ver não, né, gente? Larissa Manoela Bom Eu tenho O mundo da Larissa Meus 15 anos Gente, tá tudo assim Porque eu sou caprichada, né? Parece... Ai, ela nem lê Mas eu já li tudo Tudo, tudo, tudo Larissa Manoela E essa daqui É aquele O diário de Larissa Manoela Só que é aquele O primeiro dela Entendeu? É o primeiro É o primeiro dela Deixa eu ir guardando aqui direito E... Eu acho que agora Só tem dois irmãos Não é irmão Neto Nem Felipe Neto Não achei Tá, mas aí As Venturas De Juliana Baltar Venha viver as histórias Mais maluca Com a Youtuber Que adverte O Brasil inteiro Mais de um milhão De seguidores No Youtube A Juliana Baltar E a irmã E o cunha dela Que também tem Kit Fun Eu sigo eles De muito tempo Já Desde que eles começaram Tem esse daqui Que eu não li Muito não Que eles assim Eles não são muito Minha cara Entendeu? Para chorar Para derrer Isso aqui eu fico lendo Dois vezes Quando eu quero Fazer pegadinha Só que não é Todo dia Que eu fico lendo esse Socorro Eu sou menina E to crescendo Menina sim Fica O mundo continua O mundo continua Dando volta Eu não comprei Eu não comprei Foi a minha prima Que me deu Só esse Tá? Mas os outros Uma Eu tenho esse daqui Que foi Assim Você podia pegar Todos Entendeu? Esse daqui Eu já li Também Tem uma parte Que ele é Inglês Tem uma parte Que ele é Diapol Tem uma parte Que ele é Ximei Tem uma parte Que ele é Cada Cada negócio Então Eu tô aprendendo Com esse livro Aqui Eu deixei pra ler Por último Que eu ainda tô lendo ele Porque ele é Muito difícil De ler Significa Aqui ó O nome dele é Os jovens perguntam Resposta Prática Não entra Mas Mas tudo bem Eu tenho Cara Eu amo eles De coração O primeiro livro Que eu li Foi das Planeta das gêmeas Ele é O dono Do meu coração Eu faço tudo Pra chamar Sua atenção Aqui ó Atrás Na frente Gente Ele é Muito bom Muito bom Mesmo Eu acho que eu vou ler De novo Começar a ler Mais esse Vídeo Mas Depois desse vídeo Começar a ler De novo Porque é muito bom Tem daqui O mundo da menina Ele também É bonzinho Né Mas não tem Muita gente Que eu Quero Vídeo Mas é legal Tem Esse daqui Que foi o meu Primeiro Que foi meu pai Que me deu Aqui ó Ele tá meio Estragadinho Porque eu acho Que vai fazer um ano Dois anos Porque a gente Tá em dois mil Dezoito Yes E esse daqui Todos os livros Vão fazer Dois anos Que eu tenho Tudo tenho Uma primeira vez Vi um tube Cara Ela fez aquele Ela fez um episódio Cara É muito legal O episódio Ela fez histórias Ela fez um monte de coisa Mas é tudo bom Tudo bom mesmo Então vamos contar Um vídeo fazendo Segunda parte Tá bom Então tem Minha avó Não avó É porque eu tô gravando É porque eu tô gravando Sim Aquele saco de sacolana Que tava aí Deu um chapéu Não sei Eu ia fazer sacolana Ovo Eu tô gravando Você derrubou o celular Então gente Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Tchau Gente Eu vou fazer um vídeo Com minha avó Agora Depois desse vídeo Vai lançar Um vídeo Eu fazendo Sacolé Eu fazer um não Minha avó Porque eu não quero Atrapalhá-lo Pra fazer muito rápido Tá bom Eu vou Descar o vídeo Ingrid Pra fazer tudo Então Tchau Até o próximo vídeo Por que que eu fiz isso Tchau